Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de computação gráfica 3D aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Caspar e neste vídeo nós vamos aprender como criar um lacre metálico de garrafa ou popularmente conhecido como tampinha de garrafa. Para esse vídeo eu separei alguns materiais, alguns arquivos importantes que nós vamos ver durante esse treinamento. Só que antes eu já quero agradecer a cada um de vocês que se inscreveram no nosso canal que estão nos ajudando a sempre alcançar mais e mais pessoas. Nós conseguimos aqui a meta de 25 mil inscritos e claro, queremos sempre mais porém eu quero agradecer aqui, já deixar registrado o nosso agradecimento a cada um de vocês que fazem parte desse projeto. Então começando aqui a nossa videoaula, a primeira consideração que eu quero deixar bem claro é que esse vídeo já foi divulgado há alguns anos atrás. Só que naquela oportunidade nós tínhamos uma versão do Max mais antiga, nós tínhamos outras ferramentas, outros conhecimentos e assim por diante. Então nós vamos refazer essa aula e eu vou fazer ela de um modo completo. Nós vamos fazer a parte de configuração da referência, modelagem, mapeamento, texturização, iluminação e render. Vamos fazer a aula por completo aqui. Vou mostrar para vocês aqui no nosso site que nós temos as duas aulas, as duas aulas da tampinha de garrafa que estão logo aqui ao lado. E eu também quero chamar a atenção de vocês para um detalhe muito importante. Observem que nessa pesquisa da tampinha de garrafa, nós temos a garrafa aqui de vidro até uma garrafa da Coca-Cola. Isso significa que você pode criar composições. Você pode fazer o tutorial da garrafa, fazer o tutorial da tampinha e colocar a tampinha na garrafa e fazer uma renderização. Além dessas aulas aqui, eu tenho outros assuntos que são assuntos semelhantes. Por exemplo, aqui na próxima aba, nós temos a mesma garrafa, porém com a imagem aumentada. Temos um abridor de latas que pode ser feito aí para você que vai modelar, por exemplo, uma lata de conservas ou uma lata de leite condensado, uma lata de qualquer outro produto. E mais à frente aqui nós temos um barril também, que você pode conciliar ali, fazer umas garrafas de cerveja, fazer a tampinha, fazer o barril. Enfim, você pode diversificar bastante com o conteúdo que nós já temos e são conteúdos que têm uma certa conexão. Você pode criar composições buscando aqui nas nossas videoaulas vários elementos. Então, voltando aqui no 3ds Max, vamos fechar aqui o navegador, vamos abrir o Max. Eu deixei para vocês alguns arquivos que já estão prontinhos, uma mão com açúcar para você que quer aplicar aí a texturização, que quer procurar referências boas e talvez tenha uma certa dificuldade de encontrar. Deixei aqui uma pastinha que estará disponível para vocês para download lá no nosso site. E aqui nessa pastinha, eu tenho a pasta principal, que são as referências. Como eu acabei de falar, nós podemos criar através dessa tampinha. Podemos fazer aqui a modelagem de uma garrafa, aplicar o material da garrafa, pegar o abridor de latas e fazer uma composição. Olha que legal! Você consegue pegar vários elementos, vários ganchos e fazer uma imagem bem bacana. Aqui também temos as referências da tampinha. Então, temos esse lacre real, que seria nas duas posições, na parte de cima e na parte de baixo. Temos também aqui outras imagens que vão nos ajudar a ter mais ou menos uma noção de composição. Esses lacres aqui, eles são um pouquinho mais abertos, que como eles não foram utilizados, então eles não foram fechados. Então, você tem essa característica do lacre novo ser mais aberto. Isso aqui, tudo a referência, ela já nos mostra. Como vocês podem notar, as referências nos ajudam bastante. Aqui eu tenho a referência com o reflexo, com o brilho da tampinha. Então, eu tenho esse reflexo bem sutil aqui na tampa. Aqui o reflexo já é mais distribuído. Eu consigo ver esses detalhes. E agora, vem uma dica importantíssima para você. Eu estou com webcam aqui. A webcam não é de grande qualidade, então ela não vai mostrar perfeitamente. Mas eu peguei uma tampinha, só para mostrar para vocês. Eu lavei ela direitinho, que o coronga agora está pegando todo mundo. Mas enfim, eu peguei essas duas tampinhas aqui. Vou tentar mostrar para vocês. Por que eu peguei essas duas tampinhas? Na hora da modelagem, é muito interessante que você tenha boas referências. Agora, se você tiver o objeto real na sua mão, você consegue comparar como o reflexo dele acontece. Você consegue perceber, por exemplo, imperfeições. Eu consigo ver aqui na tampinha, não vai dar para ver na câmera, mas ela tem pequenos arranhões, ela tem pequenos desgastes, tem um leve amassado na lateral. Então, fica difícil de mostrar aqui na câmera para vocês, que a câmera não é de grande qualidade, mas dá para ver aqui mais ou menos o reflexo. Eu acho que você vai ver aí o reflexo passando nas laterais. E isso, claro, eu vejo os detalhes internos, vejo todo o detalhe que a tampinha possui. Então, é interessante toda vez que você começar a pensar em modelar algo, você tenha esse algo na mão. Se você não tiver, busque o máximo possível de referências para que fique mais fácil para você modelar, tá certo? Então, vamos lá, vamos começar a modelagem, né? Mãos à obra, então. Ah, só para concluir aqui, do lado, eu vou deixar também uma pastinha de texturas, com várias texturas aqui para vocês utilizarem. Deem uma olhada que são texturas boas, e essas texturas podem ser aplicadas diretamente nas tampinhas. Daqui a pouco, nós vamos mostrar como fazer isso. Antes de começarmos aqui também, antes que você se esqueça, você que é novo, está chegando agora, já clica aqui abaixo no botão inscrever-se, ative as notificações, e também deixa aquela forcinha através do seu like. Sugestões, opiniões, o comentário, você pode deixar aqui abaixo o seu comentário, dizendo o que você achou dessa videoaula. Se você assistiu a videoaula anterior, comente para a gente aqui o que você achou, quais as diferenças entre as duas aulas. É claro que nós temos muita qualidade agora, porque os vídeos aumentaram a resolução, nós temos vídeos em Full HD, nós investimos também no áudio, porque o áudio naquela época chiava bastante, então atendendo a pedido de vocês, nós melhoramos o áudio. Mas enfim, é isso, tá bom? Deixe seu comentário, sua sugestão, para que nós possamos saber como conduzir melhor aqui o nosso canal. Então vamos lá. Começando aqui pela referência, vamos abrir a pasta de referência, vou abrir o 3ds Max, vou tirar o vídeo aqui do cantinho, para que vocês possam ver esse detalhe aqui, quando eu clicar aqui no canto, mas vocês também podem deixar aí o comentário, se vocês acham que o vídeo atrapalha ou não, tá certo? Então vamos lá. Começando aqui pela referência, eu vou criar um plane, pressionando o botão Ctrl na vista front, tiramos aqui os segmentos, e arrastamos a imagem da nossa referência, para cima desse plane. Então vou pegar essa referência aqui, vamos arrastar para cima desse plane, vou criar uma cópia desse plane, pego aqui mais uma referência, que eu acho que é interessante, vamos pegar essa outra referência aqui, e vejam que temos aqui duas referências principais do nosso modelo 3D. Se você não sabe nada de 3ds Max, e você está chegando agora, nós temos uma videoaula de introdução ao programa 3ds Max. Essa videoaula foi feita na versão 2012, porém ela serve até para os dias atuais, pouca coisa mudou em relação à interface. Então se você quiser, se você é novato no 3ds Max, dê uma olhada nessa aula, que é muito importante, até para que você entenda um pouquinho melhor o programa. Então vamos lá. De acordo com as nossas referências, eu tenho aqui uma tampinha, essa tampinha é um objeto côncavo, ou seja, seria mais ou menos um cilindro, com um buraco no fundo, e eu percebo aqui que nesse objeto eu tenho 21 partes, ou 21 repetições. Para quem já sabe, quando nós temos objetos com repetições, nós temos algumas ferramentas que nos auxiliam na criação dessas repetições. Então basicamente eu preciso fazer apenas uma parte, e depois multiplicar ela, vezes a quantidade que eu preciso. Em volta dessa tampinha, eu tenho 21 repetições, então significa que eu tenho que executar um total de 21 repetições dessa mesma superfície. E aqui ao lado, vou abrir aqui a vista dupla, para a gente poder observar os detalhes, vamos configurar aqui na perspectiva, vamos dar um zoom aqui na nossa imagem, vou deixar aqui do lado, perfeito, e aqui vai ter outra perspectiva para modelagem. Aqui como vocês podem perceber, essa tampinha, vamos aproximar aqui um pouquinho mais, ela tem essa cavidade, então vou tentar desenhar aqui para vocês, mais ou menos, a topologia. Vejam que a topologia é basicamente isso aqui. Isso aqui me lembra muito um box, não sei se vocês conseguem perceber, mas lembra muito um box. Então vou começar criando aqui um box simples, vamos criar um box aqui na perspectiva, botão F3, botão F4, mudamos a cor desse box aqui para uma cor azul escuro, só para visualizar melhor as linhas. A partir de agora, eu vou tentar fazer com que esse box tenha a aparência de apenas esse ponto aqui. Então vou começar convertendo esse box como Edit Table Poly, vocês já sabem como fazer esse painel aqui, nós temos uma videoaula ensinando como fazer isso, então adicionei um Edit Poly, removo essas duas faces da frente de baixo, flipamos essa superfície através do botão Flip, e agora eu vou trabalhar aqui as dimensões, para que fique bem próximo. Notem que aqui é um pouquinho mais alto, eu teria que virar essa imagem de cabeça para baixo, para vermos isso, mas é um pouquinho mais alto, vou deixar assim para ficar mais fácil, tem mais a ver aqui com a nossa modelagem. Então aqui eu percebo que nós temos essa concavidade, então vamos voltar aqui no nosso box mais uma vez, fazemos aqui um Connect na horizontal, pode ser um Connect aqui com duas conexões, antes de fazer esse Connect aliás, eu vou até voltar aqui, vou reduzir um pouquinho a distância do topo, e vou subir um pouquinho aqui a altura também. O mesmo eu vou fazer nas laterais, vamos fazer aqui a seleção dos dois lados, centralizamos o eixo, e fazemos o escalonamento, só para deixar um pouquinho maior. Agora, conectamos aqui através de um duplo Connect central, fazemos aqui dois Connects, aumentamos um pouquinho a área do Connect, faço novamente o mesmo Connect duplo, e aumentamos um pouquinho aqui a altura, e veja que já se parece um pouquinho mais aqui com a nossa peça, certo? Agora, eu preciso fazer as cópias, então vou selecionar aqui todo o elemento, na versão mais recente do Max, o atalho é Alt e Shift, e arrastando nas versões mais antigas, anteriores a 2021, é simplesmente o botão Shift, arrastando com o Shift vai funcionar, tá? Então arrastei aqui, criei um elemento, uma cópia, vou juntar essas duas cópias, ou esses dois elementos, através dessas Edds aqui, então vamos fazer aqui um Grow, aplicamos um Bride, para poder unir através da ponte, selecionamos essa Edge, aplicamos um Connect, Connect com um segmento somente, uma divisão, e eu vou puxar um pouquinho mais para frente aqui, vou tirar a seleção dessa primeira Edge, vou puxar um pouquinho mais para frente aqui, esse pontinho, só para arredondar mais essa base, exatamente como acontece aqui, nós estamos trabalhando nesse ponto, então veja que já arredondou mais a base, já fica mais parecido ali com a voltinha, aqui só para completar, vou puxar aqui um pouquinho mais para frente, vamos puxar aqui um pouquinho mais, adiantar um pouquinho mais esses pontinhos, aqui está ótimo, e vejam aí que nós criamos a metade, a simetria do nosso objeto, a partir desse momento, eu posso excluir esse lado, aplicar o modificador Symmetry, o modificador Symmetry, ele já vai me dar essa simetria, modificador Edit Poly, removemos essa Edge central aqui, que foi criada pela simetria, através de um Control Remove, se eu clicar somente o Remove, vai ficar aqui alguns pontinhos de Vertex perdidos, então tenho que aplicar um Control Remove, para remover completamente, e agora selecionamos essa parte de cima aqui, vamos selecionar toda essa parte, perfeito, puxamos para cima, e eu gostaria que essas edges aqui, tivessem a mesma distância, eu gostaria que tivessem todas elas, a mesma distância, porém, eu teria que primeiro criar, todas as minhas cópias, então antes disso, eu já vou criar aqui a cópia, vamos ativar aqui o nosso Snap Toggle, o Snap Toggle, ele já vem por padrão aqui como Vertex, e nele ativo, eu posso selecionar aqui os pontinhos de Vertex, pressionar o botão Shift, e arrastar o objeto com o Shift, ele vai criar a nossa cópia, quantas cópias eu devo criar, agora nós devemos retornar lá nas referências, e vocês vão ver que eu deixei disponível para vocês aqui, a quantidade já contada, nós temos 21 lados, 21 cópias, então faço aqui um total de 21, ou 21 cópias no total, no caso aqui 20, porque uma já está pronta, então criamos aqui um total de 20 cópias, dessa mesma peça, vamos atachar essa peça, primeiro eu tenho que desativar aqui o nosso Snap, atachamos todas elas, uma por uma aqui, ou pode ser através de um Intet List mesmo, eu vou fazer aqui manualmente todas as pecinhas, perfeito, entre os pontos de Vertex, vejam que nós temos aqui um pontinho de Vertex, e esse ponto aqui ele não foi soldado, assim como os demais também não foram soldados, então tenho que selecionar os dois pontos, e clicar aqui em Velds, para poder soldar os dois pontos, faço isso em todo o modelo, então clicamos aqui em Velds, e ele vai soldar completamente o modelo, agora vamos aplicar um modicador, chamado Band, vamos aqui no painel Modify List, selecionamos o Band, esse Band eu vou executar ele com uma torção aqui de 360 graus, só que antes eu vou determinar a direção, temos X, Y ou Z, no nosso caso aqui a direção X ela atende, quero fazer aqui uma curva de 360 graus, e o ângulo ou a direção vou deixar em 90 graus, 90 graus aqui ficou invertido, então vamos colocar em menos 90, seria ao contrário, colocamos aqui menos 90, e agora fechamos o ângulo em 360 graus, para fechar aqui certinho, veja que 360 graus ele encaixa perfeitamente aqui a pecinha, adicionamos agora o modicador Edit Poly, soldamos os pontinhos de Vertex que não estão soldados, vejam que eles estão soltos, então fazemos aqui mais uma vez a solda, pode ser por completo mesmo, e agora nessa parte de cima, eu quero distanciar, como eu acabei de falar com vocês, eu quero distanciar isso aqui com uma distância igual entre todas as L's, se eu fosse fazer isso aqui manualmente, eu teria muita dificuldade, demoraria muito, então nós vamos recorrer aqui a nossa ferramenta do painel Graphite Modeling, esse painel aqui ele é enorme, por isso que eu deixo somente os menus aqui para vocês verem, não é muita ferramenta, então vou deixar ele recolhido, e eu vou acessar o menu Adds, vamos aqui no menu Adds, Add Loops, no menu Loops, aliás, clicamos em Loop Tools, e vamos clicar aqui em Loop Tools, vamos clicar em Space, para poder distribuir o espaço por igual, então vejam que já distribuiu o espaço por igual, rotacionou um pouquinho o modelo, não tem problema, porque a partir de agora, nós não vamos precisar utilizar a simetria, vamos só posicionar aqui no local correto, aqui está bom, agora pressionamos o botão Shift, e puxamos mais uma vez, fazemos uma retificação no eixo Z, vejam aí que no eixo Z, ele vai retificar o modelo perfeitamente, puxamos com Shift mais uma vez, comparando aqui a nossa imagem, eu tenho mais ou menos aqui o dobro da altura, só para vocês perceberem, então nós temos aqui, a primeira altura que seria da cavidade, e a segunda altura, para finalizar ali a parte de cima da tampinha, puxamos com Shift mais uma vez, vou deixar um pouquinho mais alto aqui, para ficar mais fácil, puxamos com Shift mais uma vez, concentramos aqui através do escalonamento, mais uma vez pressionando o botão Shift, puxamos um pouquinho para cima, e aplicamos um Collapse, para poder fechar esse espaço, nessa Edge aqui da Kinnan, nós vamos executar um loop, através de um duplo clique, aplicamos um Chamfer, esse Chamfer, vou deixar aqui um pouquinho mais intenso, observando aqui a volta do Chamfer, seria mais ou menos isso aqui, vou colocar aqui com dois segmentos, para fazer esse Chamfer bem suave, e aqui a nossa tampinha está praticamente pronta, se vocês quiserem fazer essa tampinha aberta, como na nossa referência, vamos ver aqui nas tampinhas novas, os lacres novos, ele é um pouquinho mais aberto, você pode vir aqui com o modificador FFD 3x3, selecionar os Control Points da base, então na vista Front, você vai selecionar os Control Points de baixo, e vai aumentar o escalonamento no eixo X e Y, mas eu vou deixar aqui no padrão, para a gente poder continuar, como se a tampinha já fosse utilizada, bom, agora chegou o momento de aplicar as texturas, não é isso? Antes de aplicar as texturas, eu vou centralizar o ponto pivô, porque ele está nesse cantinho aqui, então vamos vir aqui em Hierarquia, Effect Pivot Only, Center to Objects, e ele vai centralizar na massa do objeto, vamos novamente aqui na perspectiva, eu vou deixar esse objeto bem no centro aqui do grid, aqui está bom, mais ou menos esse ponto aqui, e agora falta só mais uma parte do modelo, que seria essa borrachinha aqui de baixo, essa borracha, como ela não é material de metal, eu vou fazer com que ela seja um objeto independente, então vamos criar uma cópia dessa tampinha, deixar essa cópia aqui mais ou menos, vamos voltar aqui no nosso Edit Poly, aqui nesse Edit Poly, vamos selecionar somente as laterais, então na vista Front, botão F, vamos selecionar aqui somente a parte da frente dessa tampinha, fazemos um Grom, a seleção através do Grom, e removemos essa parte aqui da tampinha, vamos fazer agora um Flip na superfície, ou na malha desse objeto, para que ele aponte para baixo, a partir desse momento, fazemos aqui mais um Ring e um Connect, então vou fazer um Ring e um Connect aqui, para fazer essa borrachinha aqui de dentro, aplicamos um Extrude, para poder fazer aqui uma superfície, nesse objeto, então vamos ir aqui em Edit Polygons, Extrude, vou mostrar de perto aqui para vocês, o que vai acontecer, o Extrude ele vai fazer essa superfície, ok, clicamos em ok para confirmar, agora selecionamos esta área, eterna aqui, fazemos mais um Ring, Ctrl Polygon, e um Extrude, mais uma vez aí, ele vai dobrar praticamente a altura, fazemos agora a seleção das Edds, e um Connect, e agora eu vou fazer um Extrude nessa linha, para que vocês possam ver aqui, vamos aproximar mais, e esse Extrude aqui, eu vou fazer ele negativo, ou seja, para dentro, então vejam aí que, fez a extrusão, e vai fazer somente um contorno aqui das linhas, agora vamos alinhar os dois objetos, vou pegar a ferramenta Align, vou alinhar aqui, XYZ Pivot com Pivot, clicamos em ok, selecionamos todo o elemento, e vamos descer aqui no eixo Z, para que ele não fique encostando na tampinha, então vejam aí que desceu, aplicamos o Turbo Smooth, só para ver o resultado, vejam aí que o Turbo Smooth, ele já vai fazer aqui, mais ou menos o efeito da tampinha, e claro, eu posso voltar aqui no nosso Edit Poly, e reforçar um pouco mais essas quinas, então selecionamos as Edds para isso, aplicamos um Ring, e um Connect, e eu posso deixar esse Connect aqui, bem próximo da borda, ele vai reforçar um pouquinho mais, aplico o Connect aqui acima também, através de um Ring, Connect com dois segmentos, colocamos aqui duas divisões espaçadas, aplicamos o Turbo Smooth, e o botão F4 vai mostrar aí, o efeito da tampinha perfeitamente, temos aqui o efeito excelente da tampinha, vamos lá, agora vem a parte da textura e do mapeamento, a textura, eu vou deixar as texturas para vocês aqui de presente, mas eu vou utilizar uma textura especial, para essa data, que será essa textura aqui, em comemoração aos nossos 25 mil inscritos, nós vamos criar uma tampinha, com o rótulo de 25K, então para poder criar essa textura, eu vou simplesmente arrastar ela direto, aqui para o meu objeto, ou posso arrastar aqui para o editor de materiais, que também funciona super bem, vamos pegar aqui e arrastar, direto para o editor, e ele vai carregar o nosso Bitmap, agora eu vou criar o material do V-Ray MTL, eu estou utilizando o renderizador V-Ray, mas você pode utilizar um renderizador simples, e fazer as mesmas ligações, eu vou ligar essa tampinha aqui no nosso Diffuse Map, e vejam que ela já aparece aqui no material, agora vamos ligar esse material lá no nosso objeto, então vou fechar aqui o nosso painel por enquanto, vamos ativar o Backgrounds também, eu vou ligar o material diretamente aqui na tampinha, e vejam que a tampinha não está mapeada, que eu não percebo o mapeamento da tampinha, vou aplicar um modificador agora, vamos aqui em Modify List, procuramos um modificador chamado UVW Map, UVW Map ele já vai planar aqui o efeito da textura para a gente, vamos aumentar aqui através do gizmo, para poder ficar bem grande aqui o efeito na tampinha, notem aí que a tampinha já vai fazer o rótulo aqui perfeitamente, depois disso se você quiser trocar o rótulo, é só arrastar o próximo rótulo aqui para dentro, vou pegar aqui por exemplo o rótulo da Coca-Cola, vamos deixar aqui do lado, e eu vou ligar aqui no material, e ele já vai substituir para a gente certinho, em relação a esse mapeamento, observem que se eu aumentar muito o gizmo, ele começa a dar um erro aqui nas laterais, mas eu não quero que isso aconteça, então eu vou vir aqui dentro do mapeamento, vou aplicar um outro mapeamento agora, que será o Unwarp UVW, ele também está disponível aqui na lista, através do Unwarp UVW, vamos aqui através do atalho, vamos clicar no botão Open UV Editor, selecionamos toda essa superfície, e vamos aplicar um Relax, vamos aqui no botão Relax, e aplicamos um Start Relax, somente isso aqui, já vai distribuir para a gente, só para vocês verem, o mapeamento está logo aqui abaixo, o mapeamento da tampinha, ele aparece aqui atrás, para vocês notarem, e eu estou justamente posicionando o mapeamento UV, sobre a tampinha, aqui ele ficou um pouquinho maior, na imagem aqui do lado, vocês conseguem ver, então vou voltar aqui, vamos aumentar o escalonamento, para isso, selecionamos aqui, todo o polígono, toda a superfície, e aumentamos, e aqui eu consigo ajustar melhor, a superfície da tampinha, vamos ver aqui, eu acho que aqui está bacana, está bom, está bem distribuído, posso voltar aqui no meu painel, e adicionar mais um Edit Poly, só para sair do mapeamento, e agora vamos começar a trabalhar os materiais, para que eu tenha o mesmo reflexo, como eu mostrei para vocês, o mesmo reflexo que é gerado aqui, pela tampinha, outra coisa também, nós vamos ter um segundo material, que é o material da borracha, então vou criar aqui, já uma cópia desse material, vamos tirar essa ligação aqui, do bitmap, esse material aqui, eu vou pegar, o material amarelado, essa tampinha aqui, ela está em preto e branco, mas o material é um látex, um látex amarelado, vou pegar aqui a mesma cor, então pegamos um amarelo aqui, bem suave, bem baixo, vamos dar um zoom aqui no material, como ele é um material de borracha, e tem uma leve transparência, eu vou copiar essa coloração, e vamos colar aqui no Refracting, vamos dar um paste aqui, e ele vai ter essa refração, na refração dele, no IOR, eu vou colocar aqui em 1, para que ele tenha refração mínima, vou deixar aqui na verdade, até em 1.3, que eu acho que chega mais próximo da borracha, e o IOR então em 1.3, o gloss, vou deixar em 0,95, um leve gloss aqui na refração, e brilho, eu praticamente não tenho brilho, mas eu vou deixar aqui um brilho bem baixo, só para fazer aqui um efeito básico aqui no brilho, tá bom? O gloss do brilho, eu vou deixar em 0,7, para ficar um gloss aqui bem suave também, e esse aqui é o nosso material da borracha, já posso até aplicar ele, a nossa borracha, vamos aplicar aqui, arrastando e soltando na borracha, aqui no material da tampinha, eu vou ter que criar um material de dois lados, porque eu tenho metal, porém é um metal que tem um lado impresso, e o outro não, então a face de trás, eu vou deixar aqui com o efeito do metal, sem a impressão, como está acontecendo aqui, então vamos aqui no V-Ray, vou procurar aqui o material do V-Ray, two sides, ou V-Ray de dois lados, nesse material, nós vamos ligar aqui o material da frente, no front MTL, e em back MTL, eu vou criar na verdade o mesmo material, porém sem a textura, inclusive eu vou criar o material aqui primeiro, e depois eu faço essa configuração da textura, só para a gente ver em tempo real também, eu vou carregar aqui dentro da nossa aba de renderização, uma textura do tipo HDR, que está aqui na minha área de trabalho, vou carregar aqui dentro do nosso editor de materiais, para que possamos ver aqui, vamos ver a textura 360 graus HDR, vou ligar ela aqui no nosso environment, ou nosso ambiente, para que ela possa fazer o efeito aqui de iluminação, vamos ligar diretamente para o ambiente, como uma instância, e ela está como environment, spherical environment, aqui agora eu já consigo até perceber, vamos ver aqui que não está aparecendo, vamos pegar aqui a vista completa, deixa eu ver aqui, por que eu não estou vendo a imagem direito, cylindrical environment, spherical environment, realmente não está dando para ver a imagem aqui direito não, vamos ver se dá para configurar aqui, através do viewport background, solid color, views novamente, environment background, realmente não está dando para ver a imagem aqui, mas daqui a pouquinho, ah tá, eu estava na vista ortográfica, então na vista ortográfica não mostra o fundo, mas na perspectiva você vai ver, tá bom? tinha esquecido desse detalhe, tá vendo? é tanta coisa que a gente acaba esquecendo, então vamos lá, agora eu vou ativar a renderização, vamos fazer aqui o nosso primeiro render, eu vou deixar a renderização no modo real time, vamos deixar aqui a real time, para poder renderizar a nossa tampinha, e assim conforme eu for modificando a tampinha, nós vamos ver todas as alterações diretamente aqui na viewport, então vamos lá, primeiro, vamos no material da tampinha, eu vou trabalhar o reflexo dessa tampinha, vamos vir aqui em reflect, vamos aumentar o reflexo, conforme eu giro a tampinha, notem que já tem um brilho sobre a superfície, já aconteceu aqui para a gente, então esse reflexo aqui eu acho que está bacana, o gloss, vamos deixar em 0,9, um gloss bem sutil também, para que não fique aquele reflexo muito liso, acho que aqui está bacana, em relação ao reflexo, ele é claro mesmo, ele não assume a cor do material, ele não fica vermelho quando está sobre a superfície vermelha, então posso deixar dessa forma mesmo, e agora, o material, como ele é metálico, eu vou vir aqui em metal, vou colocar em 0,5, para que ele não fique 100% metálico, isso aqui na verdade, como tem uma pintura, eu acho que o material metálico não vai ficar legal não, vamos deixar aqui em 0 por enquanto, vou criar uma cópia desse material sem a textura, e agora sim, ele vai representar a parte de baixo, a parte de trás do nosso material, então fazemos aqui, a ligação no BackMTL, ou na parte de trás do material, vamos ver aqui, vamos ligar esse material na tampinha também, que ele não foi adicionado ainda, adicionamos esse material à tampinha, perfeito, visualizamos aqui o nosso material, e vejam que a parte de trás agora, vamos ativar aqui o nosso material BackSides, aqui o translúcido, vou deixar como 0, vamos ativar aqui a opção BackMaterial, se não, não vai aparecer a parte de trás do material, e eu vou fazer aqui uma nova renderização, então, renderizamos de novo, vou cancelar o render aqui, aparentemente, está aparecendo ainda a textura, deixa eu ver porquê, vamos novamente aqui no material, BackMTL, o efeito translúcido em 0, agora sim, o efeito translúcido é que ele estava mostrando o outro lado da tampinha, então deixamos como 0, e nesse material também, eu vou fazer o efeito metálico nele, então vamos vir aqui em Metalness, deixamos como metálico, veja que a parte de baixo agora é o metal, esse metal aqui está muito nítido, então vamos colocar em 0,8 o gloss dele, que ficou super bacana, bem realista mesmo, agora vamos lá na nossa borrachinha mais uma vez, vamos fazer aqui Unhide All, para visualizar a borrachinha, e nessa borracha aqui, vamos ver como que está o material, vou deixar ela um pouquinho diferente aqui, talvez mais escura, vou tirar a transparência dela para isso, para que ela apareça um pouquinho mais, vou deixar mais bege aqui, vou deixar até uma cor bem evidente, para que possamos notar mais aqui a borracha, fazemos aqui um copy, essa parte aí, ela é a representação da borracha, não dá para ver exatamente aqui, mas numa renderização com luzes, vai dar para ver, vamos deixar aqui o material da borracha bege, clarinho, a transparência, vou deixar com esse mesmo bege, porém mais escuro, para não ficar tão transparente, aqui está bacana, vamos ver aqui, vai ficar um pouquinho mais transparente, está muito escuro, vou ajustando aqui aos pouquinhos, aqui está bom, e vamos agora, começar a configurar a renderização, para a renderização dessa tampa, eu vou criar um cenário simples, através de um plane, pressionando o botão control, adicionamos um edit poly, a esse plane, fazemos aqui o que seria mais ou menos, um fundo, através da ferramenta chamfer, chamframos aqui o fundo, e adicionamos mais segmentos, aumentamos o escalonamento desse plane, e adicionamos um material base, pode ser aqui um V-Ray MTL, base, a esse fundo, vou deixar esse material um pouquinho mais escuro também, aqui está ótimo, e agora vamos criar as luzes, então para isso, eu vou deixar as referências aqui do lado, e vou criar a primeira iluminação, vamos aqui no menu Create, Lights, e selecionamos V-Ray, V-Ray Light, vou criar uma V-Ray Portal, uma única iluminação aqui, já está bacana, vou fazer uma iluminação bem grande aqui para a gente, vou desativar o nosso viewport também, para ver melhor, e agora vamos fazer uma renderização fechada, apenas dessa tampinha aqui, com o Turbo Smooth, lembrando aqui, que nós temos que suavizar essa tampinha, agora sim, vamos aplicar um render, e vejo que o render já mostra a tampinha aqui para a gente, vou abri-la um pouquinho mais, então vamos aqui no Edit Poly, selecionamos o FFD 3x3, os Control Points da base, como nós já vimos anteriormente, vou abrir um pouquinho mais aqui, só para dar um efeito um pouquinho diferente, aqui no meio também, eu vou abrir um pouquinho mais, selecionamos a parte central da tampinha, e abrimos, aplicamos o Turbo Smooth, e vamos fazer agora a renderização, dessa imagem, vamos fazer aqui um render básico, só para ver como está ficando, a iluminação ainda está muito forte, então vamos aqui na nossa iluminação, vamos reduzir aqui para 12, mais ou menos, eu vou deixar uma luz levemente amarelada, vamos mais uma vez aqui dar um zoom, e fazer um novo render dessa imagem, já ficou melhor, e agora eu vou posicionar essa tampinha, antes de posicionar essa tampinha, eu vou fazer aqui até um detalhe, que é importante, eu vou linkar, essa borrachinha aqui, na tampinha, então eu posso linkar aqui, através da ferramenta Select and Link, linkei a borracha na tampinha, vou ligar o Isoline Display, aqui dos dois objetos, que está bacana, e agora eu vou criar uma cópia, dessa tampinha, posso deixar a cópia aqui do lado, vamos lá, na vista perspectiva, mais uma vez, posicionamos a tampinha aqui, bem próximo ao solo, aqui está bom, pego essa outra tampinha aqui, vou rotacionar ela, de forma que ela fique aqui, empilhada com essa outra tampinha, para dar um efeito aqui, um pouquinho mais físico, a nossa renderização, então coloco a tampinha, mais ou menos aqui nessa posição, muito cuidado aqui, para ela não passar do solo, do piso, vista perspectiva, vejam aí, que a vista perspectiva, já mostra as duas tampinhas, para a gente, vamos fazer uma renderização, e aqui está entregue, a nossa renderização final, para concluir esse render, vamos ajustar a renderização básica, aqui através do render setup, botão F10, vamos aqui na aba V-Ray, vou deixar o tipo de Image Sample, como Bucket, aqui já está bacana, aqui em Global, DMC, vamos habilitar a opção, Use Local, Subdivision, vamos multiplicar, por duas vezes, para tirar o gloss, para tirar aquele, aquele efeito de brilho do gloss, que gera aqueles pontinhos brancos, e aqui em Brute Force, eu vou deixar em 10 subdivisões, isso aqui seria, uma renderização mediana, fazemos aqui, mais uma renderização, com uma luz bem simples, vamos ter esse resultado, vou cancelar esse render agora, vamos vir aqui, na perspectiva, e vou criar mais uma luz aqui, para compor essa cena, vou criar uma V-Ray Light, Rotacionamos essa iluminação, vou deixar essa luz azul, lembrando a iluminação natural, iluminação solar, deixamos aqui levemente azulada, e o Multiplier dela, colocamos em 15, vamos dar um zoom aqui, nas tampinhas, mais uma vez, aqui está bacana, fazemos mais um render, já melhorou um pouquinho, está mais claro aqui, vou criar mais uma iluminação, pode ser até uma cópia, dessa luz mesmo, e essa luz aqui, vai ser artificial, então eu deixo ela branca, vamos deixar ela totalmente branca aqui, ou no caso, luz natural, ela teria que ser amarelada, como eu estou utilizando, essa iluminação de cima aqui, com um tom levemente amarelado, eu vou utilizar, essa outra luz aqui, com um tom claro, um tom branco, deixamos aqui totalmente branco, a intensidade dela, vou deixar como 15 também, vamos aproximar agora, das nossas tampinhas, e fazemos a nossa renderização final, bom pessoal, concluímos mais esse vídeo, mais uma vez, eu quero deixar o agradecimento, para vocês que inscreveram-se, no nosso canal, deixo o convite, para você que ainda não é inscrito, que nos acompanha, que gosta das vídeo aulas, em breve, nós teremos mais vídeos completos, como este, e eu já deixo aqui, sempre o pedido, inscreva-se no nosso canal, se você ainda não é inscrito, ative as notificações, e também, deixe aquela força, através do seu like, e no mais, eu deixo um grande abraço a todos, e bons estudos. Música Música Legenda Adriana Zanotto